Quanto mais vermelho, mais casos de covid. E veja como está o mapa de Goiás, pintado pela Secretaria de Saúde. Há pouquíssimos pontos claros. A doença atinge todas as regiões do estado. Hoje passamos dos 4 mil mortos e ainda há mais de 200 óbitos a serem confirmados. Os casos de covid em Goiás pararam de crescer, mas estacionaram num patamar muito alto, de cerca de 15 mil pessoas infectadas a cada semana. E mais de dois terços dos casos e de mortes aconteceram de julho para cá, período em que coincide com a abertura quase total do comércio e de outras atividades econômicas, não só no estado, mas em todo o país. Por alguma razão que a medicina ainda não explicou, as mulheres são mais infectadas. Mas os homens morrem mais porque eles têm mais problemas de coração. A razão principal para o agravamento da covid. Em seguida vem os diabéticos. Três em cada dez pessoas que morrem têm diabetes. Jovens entre 30 e 39 anos são os mais infectados. Mas pessoas acima dos 60 anos, principalmente depois dos 80, são as que mais morrem. São nossos pais, avós ou tios. E quem passa a doença para eles? Os mais jovens que não respeitam regras sanitárias básicas e se amontoam, por exemplo, em baladas e buternos.